O canal aí Do Youtube aí, todos os parceiros aqui Só pra mostrar a vocês, a gente tá no famoso 25370 Que na verdade todo mundo tem medo Estamos aí Esse carro aqui tá dois anos parado Sem funcionar E aí, a gente foi colocar pra funcionar E aí a gente olhamos aí As unidades, a gente olhou Tinha óleo lubrificante Tinha óleo diesel Trocamos os filtros Mas mesmo assim O danado não pegou Logo na primeira funcionada Eu tirei a fogue A mangueira do óleo lubrificante Que é essa aqui Que na verdade A função dela Tem que deixar o óleo passar Pra poder abrir as unidades Certo A gente também tirou o solenóide aqui da bomba Tava chegando 24 volts Inclusive A bomba O solenóide tava girando aqui O menino trocou aqui E mesmo assim O motor não pegou Certo E aí a gente analisando Ligamos pros nossos amigos aí Nossos parceiros aí Que também Colabora E a gente tá colocando isso Pra outras pessoas Certo Nos ajuda Como nosso amigo Robson aí Que também Eu tô no canal dele Ele também tá no nosso canal aí Certo Nosso amigo Roberto ali Certo Que Também nos ajudou aí E aí Vamos lá Na verdade O motor não pegava Quando a gente foi ver Saiu só um respingo De início ali De óleo Mas o motor não pegou E aí a gente Quando tirou Não jogava óleo lubrificante Certo Então só pra você ficar sabendo aí O 370 Que seja O 25370 Certo Se não tiver Óleo lubrificante Jogando ali Ele não pega Certo O que a gente fez Limpou o filtro rotativo Tá aqui Pra vocês verem Certo E também tirando As duas válvulas aqui Essas duas válvulas Reguladoras de pressão Do Deixa eu ver se eu consigo Botar aqui Agora Assim A Tiramos Tiramos essas duas válvulas aqui Reguladoras de pressão Do cabeçote Do Do filtro A gente Na verdade Viu que elas estavam boas Certo Até tão novas A gente encheu de óleo aí Tinha que botar óleo aí Pra poder Esse óleo Já que o carro Tá há muito tempo parado O óleo retornou Todo pro cárter Com uma bomba De óleo De engrenagem Ela não tava conseguindo Se funcionar A gente jogamos o óleo aí Enchemos aí o canal Enchemos o filtro rotativo Enchemos o filtro Lubrificante Daqui embaixo E aí fomos lá Do outro lado E colocamos óleo lá E aí só foi dar na partida Certo Dar na partida Com a mangueira fora Certo E aí começou a jogar um óleo aí Junto com o ar E a gente foi Botou aí Foi bater na partida O moleque pegar Quer ver Vou fazer uma amostra rapidinha Aqui pra vocês aí Certo No canal Que agora Vai ver O molecão Pegando aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí fica a dica aí pra todos do canal Certo? Fica a dica pro canal O canal é isso, é troca de informação Entre todos da comunidade do Youtube Certo? Por favor, dá um like aí Se cadastra aí no... Se inscreva aí no nosso canal aí Certo? E de acordo, a gente cada dia mais vai aprendendo Trocando conhecimento aí com os amigos parceiros Vamos colocando aí Obrigado a todos aí Um forte abraço E até o próximo vídeo aí, ok? Obrigado